Nossa goiabada em pasta. Ela está super quente ainda, tá? Mas quando ela esfriar, ela vai ficar ainda mais consistente, como esta aqui. Oi pessoal, vou passar pra vocês como fazer o doce em pasta. Aqui ó, nós já compramos o doce em pasta pra fazer o nosso bolo de rolo. Mas eu sei que tem lugares que vocês não vão conseguir encontrar o doce em pasta, mas não tem problema. Vou passar pra vocês agora como fazer, certo? Então, vamos lá? Deixa eu me apresentar, eu sou a Tia Lila Cake, especialista em bolos de rolo pernambucano, mas conhecida com o desenvolvimento da massa mágica Tia Lila Cake. Eu vou passar pra vocês hoje o recheio tradicional de goiabada. Então, se você não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, dá um joinha aí, comenta aí se você está gostando dos nossos conteúdos pra você não perder nada, certo? Então, vamos começar. Bem, gente, aqui, como já falei, aqui tem ó, o nosso, você encontra tanto em sachê como em balde, este doce pronto aqui ó, já ó, doce de goiabada já pronto, para já utilizar direto no nosso bolo de rolo, certo? Mas eu sei que tem gente que não tem essa facilidade de encontrar em pasta, então não tem problema, vamos fazer agora como fazer ele em pasta, tá? Aqui eu tenho o meu doce em barra, aquele que você compra no depósito redondinho, qualquer um. E aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar em pedaços pequenos. Aqui você pode fazer em grande quantidade, tá? Vou passar a proporção da água pra vocês. Corta em pedaços pequenos, só pra facilitar na hora de dissolver. Aqui eu tenho 300 gramas de goiabada e aqui eu tenho 100 ml de água filtrada, tá gente? 100 ml de água filtrada. Qual é a proporção, Tia Lila? Você vai colocar a proporção. Eu coloquei 300 gramas de doce, eu vou dividir por 3 e a quantidade que der é a minha quantidade de água. 900 gramas de doce eu vou dividir por 3, vai dar 300 gramas de doce. Então, esta é a proporção que eu vou usar de água, certo? Super fácil, e agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu doce, certo? E eu vou aqui, ó, com a quintura, eu vou amassando, certo? Eu vou amassando até dissolver todo o doce. Todo o doce. Assim que ele começa a ferver, ele já dissolve com facilidade, tá? Só amassa um pouquinho. Vai amassando. Mas na medida que vai esquentando, aí já vai facilitando mais ainda. E ele é muito rápido, tá, gente? Ó, só... Amassar. Deixa dissolver mais. Ó, já começou a ferver, tá? Aí vai até ele dissolver o máximo que puder. Meu doce já tá fervendo. E aí E aí É super rápido Já dissolvi todo o meu doce Todo dissolvido Vai amassando pra ele dissolver Todo mesmo Olha só Todo dissolvido Tá fervendo, certo? Deixa ele bem quentinho mesmo Vai dissolvendo, dissolvendo Pronto Pasta feita Pasta feita Olha só Aqui você pode ir amassando bem Bastante mesmo Pra ele ficar uma pasta mesmo Olha só Que maravilha Uma dica que Tia Lila dá Isso aqui foi uma quantidade pequena Certo? Mas se você vai derreter um quilo Dois quilos Três quilos Isso gente É se você não conseguir Comprar Ela já em pasta Porque tem muitos lugares do Brasil Que já tem A goiabada em pasta Tá? Então Ai Tia Lila Realmente aqui eu não consegui Não tem problema Viu como é super fácil Super fácil Eu vou colocar no recipiente Pra vocês verem o melhor Olha só Aqui Nossa goiabada Em pasta Ela está super quente ainda Tá? Mas quando ela esfriar Ela vai ficar ainda mais Consistente Como esta aqui Como eu estava falando Isso aqui foi uma quantidade pequena Ó Uma quantidade pequena Que eu fiz Mas se você vai É Derreter em grande quantidade De um quilo Dois quilos Coloca uma bacia Uma bacia Uma panela grande A proporção da água Um quilo Divide por três É a quantidade de água Que você vai usar Certo? Se for uma quantidade grande Que você Que você vai derreter Se você achar necessário Terminou Se você está achando Que ainda está Muitos pedaços Por ser a quantidade grande Não tem problema Deixa só esfriar um pouquinho E passa no liquidificador Certo? Mas sempre assim Não precisa Fica super saborosa E ela vai Ela está na consistência ainda Porque ela vai Ela está super quente Então Não tem desculpa mais De não fazer o bolo de rolo Porque não tem o doce Em pasta Certo? Espero que vocês tenham gostado Eu quero ver bolos aí Feito por vocês Então Se você não está inscrito Aí no nosso canal Se inscrevam Dá um joinha aí Para a Tia Lila E comenta Comenta aqui O que é que você está achando O que é que você quer Aprender aqui no nosso canal Certo? Então Fica aí A dica de Tia Lila E até a próxima Tchau 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 Tchau